Eu, uma mulher linda, vou ter que me transformar em aquela mulher horrorosa, mas é um sacrifício que vai valer a pena, que comece a transformação! Uma maçã, eu amo maçã, obrigada! Muito bom, ela é todinha sua, Melzinha! Muito obrigada, você não vai comer? Claro que não! Ai, eu tô com uma dor de cabeça, tô todo embaçado, eu acho que eu vou desmaiar. O meu plano deu certo! Ai, que nojo! Agora eu tenho que me transformar de novo naquela lindeza, porque eu não aguento mais ficar nesse corpo feio dessa professora Helena! Ai, que horror! E que comece a transformação! Agora sim! Agora sim! Eu estou linda e maravilhosa! Ai, não aguento mais ficar naquele corpo daquela professora inútil! Ai, agora que eu consegui matar a princesa Mel com a maçã envenenada, eu vou perguntar para o meu espelho! Quem é a mulher mais bonita? Agora que ela não existe mais, claro que eu vou ser a mulher mais bonita! O que será que aconteceu com a princesa Mel? Ela com a maçã envenenada! E agora? Já sei! Vou dar um beijo nela! O que aconteceu com a maçã envenenada? Da bruxa! Eu me lembro! Isso não importa! O que importa é que você está aqui! E já que você está aqui, vamos brincar! Tá bom! Mas antes, deixa eu colocar a minha coroa! Sem a minha coroa, não sou uma princesa! Vamos! 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 A doreça! Deixa o rabo que está tudo! Você está aí! Foi tu! Ah! Princesa, agora eu tenho que ir embora! Ó, e não aceite nada de estranho! Tudo bem! Tchau! Tchau, tchau! Que bruxa chata! E muito malvada! Agora eu vou continuar aqui! Lindo e maravilhosa! Ai, enfim, cheguei no meu castelo! Ai, eu não aguentava mais ficar lá naquele lugar horroroso! Então, espelho, espelho meu! Existe alguém mais bonita do que eu? Você está se sentindo, queridinha! Você acha que só tem você de bonita nesse mundo? Ah! Que horror! O que será que aconteceu? Eu pensei que não existisse outra mulher mais bonita do que eu! A não ser a princesa Mel! Existe ela, poderosa, princesa Mel! Ela mesmo está vivinha na Cícima! O príncipe simplesmente ressuscitou a princesa com um lindo beijo de amor! Ah, eu não acredito! Aquele príncipe horroroso tirou o encanto do veneno! Ah, eu não acredito! Você não acredita, então veja você mesmo com seus próprios olhos! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Ah, mas eu não vou desistir! Eu não vou desistir porque eu é que sou a mulher mais bonita do Mundo! Então ficarei por aqui Pensando no novo plano Para destruir a princesa Mel Já se inscreveu no canal? Não? Então se inscreva no nosso canal E um super beijo para vocês